O Superior Tribunal de Justiça decidiu que a falta de audiência de conciliação não impede o divórcio consensual. O caso aconteceu no Rio Grande do Sul. O casal se separou em 2001, mas só em 2012 foi ajuizada a ação de divórcio. Antes, foi firmado um acordo entre as partes e ficou acertado que os bens do casal seriam divididos e que o pai fosse responsável pela alimentação e as visitas ao filho, que na época tinha 14 anos. O juiz aceitou o pedido de homologação do divórcio, mesmo sem a realização da audiência de conciliação, por entender que não havia necessidade, já que não tinha disponibilidade na agenda para uma data mais próxima e o fato não representava prejuízos para as partes. Os tribunais, eu acredito que no Brasil inteiro, estão assoberbados, é difícil uma audiência e eu acho que não é justo um caso como esse, as partes estarem separadas de fato desde 2001 e essa ação estava pendente de julgamento até agora, até o ano de 2015. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul confirmou a decisão, por entender que a falta da audiência não causaria prejuízos, apenas uma irregularidade que não justificaria a anulação do processo. Mas o Ministério Público do Estado recorreu ao STJ. Na terceira turma, o relator do caso, o ministro Moura Ribeiro, afirmou que foram feitas várias mudanças na legislação que trata do divórcio, no sentido de dar mais agilidade aos processos. O ministro disse ainda que as normas apontadas pelo Ministério Público têm uma redação de conflito e que não há necessidade de realizar audiência para conceder o divórcio quando este é consensual. A decisão foi unânime.